Ó, acabei de escutar aqui Galimimus e Anquilosauros. Eu tenho quase certeza que eles devem estar aqui nesse laguinho, até porque aonde mais eles estariam, né? Se não na água potável. E eu também escutei o som pra cá, então eles devem estar sim aqui. Olha ali, ó. Me tirou no soro rex? Olha só, me tirou no soro rex aqui. Sério, saiu correndo ainda. Tá, vamos chegar na maciota. Ali o Galimimus, que eu sabia que tinha. E ali tem um Anquilosauro. Mas na verdade eu errei, né? Eu achei que seriam mais Anquilosauros. Eu tinha escutado mais de um Anquilosauro até, eu tenho certeza. Então só tem um, velho. Talvez eu esteja louco. E eles saíram correndo. Mandar amizade. Eu não vou atacar eles. Aí, pronto, só pra deixar eles mais despreocupados. Eu não vou atacá-los porque eu não tô com tanta fome. Tô com fome. Seria bom atacar, claro. Mas eu vou deixar eles vivos, até porque Galimimus é impossível a gente pegar com a velocidade dele e também com a trollagem. E também aquele Anquilosauro ali me parece ser o Juvenil. Não parece ser um foo adulto. Correram pra lá agora. Beleza. Eu já tô 100% aqui? Deixa eu ver. Já, já tô 100% de água. Ok, então vamos seguir pra cá. Eu sei que tem um riozinho, se eu não me engano. Ou um outro lago. Acho que é um outro lago. Aqui pra frente. Então vamos em direção a esse lago e verificar se tem alguma coisa lá. Se não tiver, eu vou chorar muito porque eu poderia ter atacado esses caras e saciado minha fome já. Mas tudo bem. Vamos tentar a sorte. Vamos ver se a gente vai conseguir localizar algo. Vamos deixar eles ali. 20 minutos depois. Para nossa felicidade, eu acabei de escutar aqui um Parasauro Lofos. E estamos também chegando próximo ao laguinho. Pode ser que seja... Eu acho que é mais de um, na verdade. Ô, louco, velho. Perfeito. Muito bom. Temos uma manadinha, então. Uma família. Um casal de... Olha o cara aqui do meu lado. Sorriam e acenem, rapazes. Sorriam e acenem. Olha o cara aqui, velho. Ele está dormindo embaixo da árvore. Vamos deixar o cara dormindo ali. Tudo bem. Eu vou casar esse para. Ali está o para. Olha só. Cadê a manada? Só tem esse para aqui. Beleza. Bora, 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 bora. Ah, ele não viu. Ah, mordi. Agora ele viu. Quebrei a perna dele. Já era. Vou ameaçar. Ele está me ameaçando de volta. Ah, deu bobeira ali tomando água, amigão. Já era. Aí, acabou. Agora eu vou dar o grito de vitória. Pronto. E tinha o anquilosauro deitado embaixo da árvore ali. O cara deve estar dormindo porque não escutou nada, nem viu eu. Então está tranquilo. Deixamos ele de boa. Ele poderia ter atacado o cara, né? Poderia. Mas não. Decidi pegar. Eu até achei que era uma manada de parasauros. Mas, na verdade, pelo visto, é só um. Ele que estava gritando loucamente mesmo. Então vamos comer aqui, saciar a nossa fome. Acho que... Ih, essa carcaça vai demorar bastante. Eu tenho certeza. Ah, escutei alguma coisa aqui para o lado. Foi bem baixinho. Mas, enfim. Deixa eu ver como é que eu estou aqui. Eu estou com 85%. Tá. Tem que comer. Vamos lá. Vamos nos alimentar. Isso. Saciar a nossa fome. Mas, se bem que eu acho que não vai demorar tanto não. Porque olha aqui, ó. Já está entrando em decomposição. Então, mais algumas mordidas e já era. Vamos continuar comendo só. Ah, aí. Pronto. Agora deu. Vamos deitar aqui e descansar um pouquinho. E ficar observando ao redor. Enquanto eu estava deitado aqui, olha só o que apareceu. Um outro tiranossauro rex e adulto. Será que faz parte da família daquele mini rex que a gente tinha visto no lago? Não sei. É preto. O outro, se eu não me engano, era preto também. Pode ser que seja da família. Mas, se fosse da família, ia ter um... Ô, o cara mandou amizade. Mandou amizade também. Se fosse da família, ia estar junto. Ô, ô, ô. Bom, ele já mandou amizade. Não vai poder atacar a gente. Ó, vou mandar aqui, ó. Uma dancinha. Ele está mandando dancinha. Muito bom. Beleza, pode vir aqui. Pode comer, porque tem bastante comida. Eu vou dar uma mordida a mais aqui. Vamos lá. Ele está vindo para cá. E é um macho. Eu achei que poderia ser uma fêmea, mas não, é um macho. Não dá mais uma amizade. Amigo, cara. Aí, amigo. Ok. Vamos deixar para ele a comida? Pode comer aí, ó. Fica à vontade. E está vindo. Não quer nem saber. Eu fui feito para comer. Ó, comeu. O cara só chegou e comeu. Não está nem aí. Mandou amizade, chegou, comeu e é isso aí. Olha a audácia. Ih, vai comer tudo. Não, ele deixou. Ah, não. Ele vai comer. Cara, a minha caça aí, velho. Está louco. Ele está se alimentando. Vai comer tudo, guloso. Olha, não para de comer. Eu estava com fome. Ah, não. Sobrou ainda. Eu vou mandar mais uma dancinha para ele. Tudo bem. Bom, como eu sou um Tiranossauro Rex solitário, a gente pode fazer essa junção aqui. Tipo, na Broderide. Na Broderide. Então, não tem problema. Ele mandou ali um... O que foi? Uns códigos aqui para mim. Ha, ha, ha. Vou mandar mais uma amizade. Beleza. Vamos ficar aqui ainda porque tem carcaça e também daqui a pouquinho eu vou tomar água. Vou ficar deitado aqui, de boa. Vamos confiar nele porque ele mandou amizade, né? Então, ele não pode atacar a gente. Muito bom. Mais tarde. Já se passou um tempo aqui. A gente está caminhando agora rumo ao riozinho ali embaixo. Na verdade, a gente não vai ficar por aqui. Eu vou dar uma volta para ver se a gente encontra algum outro grupo de herbívoros que nem encontrei no laguinho anteriormente. E eu tenho que cuidar para não quebrar a perna aqui. Vamos lá, Broder. Nosso Broder aqui, ele não tem nome ainda. Tem que dar um nome para ele. Nosso é Red. O dele eu não sei. Vou deixar para vocês aí nos comentários. Já está bem de noite. Na verdade, não está bem de noite ainda. Está ficando de noite. Mas daqui a pouquinho vai ficar bem de noite. Então, acho melhor até a gente ficar deitado aí na floresta e esperar chegar o dia. Ou senão a gente fica migrando de noite mesmo até encontrar algum local bom. Finalmente, o dia já raiou e estamos aqui agora no porto dos Uta Raptores. Porque saca só quantos Uta tem ali em cima. Eu acho que tem pelo menos uns quatro ou três. Não, estou enxergando três. Mas eu estou escutando outros Utas para cá também. Ih, tem Carnotauros aqui. Olha só que maravilha. Quem será que a gente irá caçar? Ó, tem mais um Uta lá atrás. Falei que tinha quatro. Será que a gente expulsa aqueles Carnos ali da carcaça deles? Ou senão a gente tenta a sorte com um desses Utas aqui? Ó, vou me aproximar. Aí a gente não precisa expulsar os Carnotauros. Não tem porquê. Olha isso aqui, ó. E aí, galerinha aí em cima. Como é que tá? Vou passar por baixo aqui. Valeu. Olha, só para dar o medo no coração deles. Eu não vou atacar esses Carnotauros. Vamos deixar eles aí por enquanto. Vou dar uma averiguada. Olha, eles estão olhando para a gente. Não vou nem mandar amizade, nem nada. É só passar mesmo. E esse cara deu olho, né? Achando que a gente ia atacar. Aqui tem mais Uta. Ó. Uma família de Uta. Bem grande até. Pelo menos tem uns seis. Que dá para contar. Eu vou tomar uma aguinha porque eu sei que tem um mini laguinho aqui. Parece aquelas coisas de cachorro, sabe? Que os caras deixaram. Vou dar uma corrida aqui, ó. Só para chegar rápido. Pronto. A gente chega aqui. Dá para tomar água aqui? Ué. Ih, rapaz. Eu estou conseguindo tomar água. Acho que é muito pequeno para a gente. Não sacia. Agora a gente passa aqui atrás dos Carnot. Os Carnot estão muito tipo... É, vocês estão querendo, né? Sim, Carnot. A gente está querendo sim. É isso aí. Pronto. Agora temos a água. Perfeito. Olha só. A comida dos Carnot acabou. E um deles está vindo para cá até. Que isso? Quer tentar a sorte com a gente? Eu vou tentar me aproximar aqui dos Carnot, mas é tipo muito difícil. Não tem como pegar eles. São rápidos. Assim como esses Utaaptores também em cima aí dos containers. Olha, já está agachado. O cara está brincando. Isso, brinca, Carnotauro. Brinca. Brinca. Em um momento, você vai dar ali uma vaciladinha e já era. Correu para lá. Vamos tentar cercar ele. Olha, o Carnot passou ali e tentou pegar o Uta. Azar, Carnot. Deixa eu ver. Como é que a gente pode pegar? Estão mandando grunhido um para o outro. Ah, mas é muito difícil. O Outrex está tentando ali também. Vamos agachar aqui. Olha, passou o Carnot ali correndo. Ô, louco, velho. O Carnot passou aqui atrás do Tiranossauro. Olha ali, ó. Estamos bem na manha. Eu queria tentar pelo menos, sei lá, alguma estratégia de fazer o Carnot passar aqui, sabe? E aí eu tentava morder. Olha o Uta aqui em cima. Salve! Eu acho que o nosso amigo encontrou alguma coisa. Eu não tenho certeza. Ele está indo ali em direção ao Domo. Espera aí. Eu também escutei alguma coisa muito baixa. Foi para cá. Qual é que é a It-Rex? Está indo para onde, amigo? Volta aqui. Não me deixa para trás, solitário. Ih, o cara sumiu. Ah, ali está ele. Tá. Beleza. Estou descendo. Olha ali, tem um Espino. Ah, tem um Espino ali, ó. Está correndo. Bora, 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 bora. Ah, não vai fugir, não. Não vai fugir, não. Nossa, o nosso amigo correu atrás dele. Ali, mordeu. Aí, vou chegar. Já era. Ah, já era. Aí, mordi. Ok, esse aqui é pequeno? Ah, então nem dá graça. Já era. Eliminamos. Muito bom. Caraca, velho. Que sorte. Encontramos um Espino aqui dando bobeira. Na verdade, não fui eu que encontrei, né? Foi nosso amigo. Obrigado, amigo. Você é um amigo. Mas eu segui ele. Encontramos, na verdade. Encontramos. Já está ficando de noite agora. Mas, tudo certo. Pelo menos, temos aí uma carcaça para a gente se alimentar. Ele está comendo aí também. Tomei uma mordida, mas sem problemas. Vou descer aqui para tomar água. E bom, pessoal. Ele vai ficando por aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Valeu a todos. Até mais. E tchau. Vamos ficar aqui com o nosso espinão, galera. Uma caçada excelente. E aí Tchau. 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 Tchau.